Restam 100 segundos para o fim do mundo, mas calma que não são 100 segundos do relógio que você conhece, eu vou explicar. Trata-se do relógio do apocalipse, criado por cientistas para contar quanto tempo ainda temos antes do fim do mundo. E segundo os cientistas, faltaria muito pouco para tudo isso que a gente conhece acabar. Relógio do apocalipse, ou relógio do juízo final, é um relógio simbólico criado por cientistas da Universidade de Chicago. A contagem de minutos até a meia-noite é medida em nível nuclear e atualizada periodicamente. Até 1947, faltavam 7 minutos para a meia-noite, ou seja, o fim do mundo. Em 25 de janeiro de 2018, o relógio estava já a 2 minutos para a meia-noite. Já em 26 de janeiro de 2020, o relógio avançou. Agora faltam 100 segundos para a meia-noite, ou o fim do mundo. O que tem avançado esse relógio são mudanças climáticas e o risco de uma guerra nuclear, segundo os cientistas. Uma coisa, a ciência e a religião dão as mãos. Isso daqui é passageiro, e não é tudo que a gente conhece. E se o juízo final for uma realidade, você fica aliviado ou triste por isso? Quai, seu app de vídeos curtos.